A TV Galo está no bairro São João Batista para contar a história da clerinda. Ela chamou a atenção de uma pessoa dentro de um ônibus do transporte público de Belo Horizonte por causa dessa tatuagem que você está vendo agora. Essa imagem chegou às mãos do tatuador atleticano Tiago Skeppe, que rapidamente agitou as redes sociais à procura da mulher que carregava nas costas um escudo do clube. O objetivo era oferecer a ela a possibilidade de dar um upgrade na tatu. E como a massa é porreta, logo encontrou a personagem da nossa história de hoje. Vamos lá bater um papo com ela? Olha só, e tem um detalhe antes que eu me esqueça. Ao longo dessa reportagem, nós vamos trazer dicas importantes na prevenção e combate ao coronavírus. Então, fiquem atentos. Ei, clerinda, tudo bem? Bom dia. Será que você pode bater um papo com a gente hoje aqui na TV Galo? Sim, com certeza. Ah, e tem um detalhe. A primeira dica que a gente pode passar para vocês, né? Diante dessa situação toda. Quando for cumprimentar uma pessoa, evite o contato direto. E se você tiver o contato direto, não se esqueça de lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Vamos lá? Então, vamos lá, clerinda. Conta para a gente, como é que foi essa história? Você estava no ônibus, foi flagrada e essa imagem ganhou as redes e de repente você foi procurada por um tatuador. Que história é essa? Conta para a gente. Bem, né? Eu estava no ônibus, estava indo trabalhar, aí o ônibus que eu tenho o hábito de pegar quebrou. Eu particularmente tive que pegar um outro ônibus para poder chegar o tempo no serviço. E foi nesse ônibus que o rapaz tirou a foto da tatuagem e o tatuador ficou me procurando. Aí o meu sobrinho, o David, e minha cunhada, entrou em contato comigo e me falou. Falei com eles, ah, mentira, vocês estão brincando com a minha cara, não tem condições. Eu? Justo eu? Aí disse, não, 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 é verdade, é verdade. Aí que o tatuador entrou em contato comigo, conseguiu, o meu sobrinho passou o meu número para ele. E ele marcou de ir lá fazer a tatuagem hoje. Eu não vejo a hora. Estou ansiosa por esse momento, né? Enquanto a gente não chega nesse momento, conta para a gente um pouquinho, né? Como é que é o seu dia a dia, sua rotina, sua vida? Olha, eu tenho 41 anos, eu moro aqui com os meus pais. Meu pai é deficiente visual, então eu não trabalho, assim, todos os dias, porque ele depende muito de mim. Aí eu pego os meus bicos fazendo como diarista e para viver, né? E assim, essa tatuagem eu fiz, eu tinha 10 anos de idade, na verdade. Uma colega minha fez para mim, na época ela nem tinha essas máquinas de hoje, que hoje está tudo moderno, né? Mas ficou aqui esse rabisco, como se diz. Mas está bom, meu orgulho demais dele e essa tatuagem para mim é tudo. E a sua paixão pelo atlético, né? Vem desde essa infância, desde os 10 anos de idade? Olha, na verdade, meu pai é cruzeirense. Aí, quando eu era bem pequena, uns 6, 7 anos, ele me prometeu um conjunto do cruzeiro. Aí, não me deu. Aí eu falei, por desaforo, agora eu não sou mais cruzeirense. Sou atleticana. E assim, surgiu a minha paixão pela galocura e não tem jeito, não tem como falar mais que isso, não. Sou apaixonada pelo galo, totalmente. Clérida, tem medo de agulha, tá... Porque com 10 anos de idade é diferente, né? Quando você faz a tatuagem, você deve nem lembrar da dor que você deve ter sentido naquele momento. Mas está preparada para receber umas agulhadas de novo? Não, estou até ansiosa. Medo eu não tenho, não. Né? Porque dói, dói, mas não é aquela dor insuportável também, não. Mas eu acho que está tranquilo, estou ansiosa demais para fazer. Só isso que eu não sei mais o que dizer. Então vamos lá? Vamos, sim. A nossa segunda orientação no combate ao coronavírus é não frequentar locais com aglomeração de pessoas. Ambientes fechados, como ônibus e metrôs, facilitam a propagação da doença. Se possível, evite usar o transporte público em horários de pico. E a gente já está aqui no estúdio, onde a Clerinda vai ganhar um upgrade na tatuagem dela. Ao meu lado, Thiago Skep, tatuador, velho colaborador e conhecido da torcida atleticana, era responsável, um dos responsáveis pelos mosaicos no Independência e no Mineirão, sempre participando ativamente com os assuntos relacionados ao Clube Atlético Mineiro. Skep, você viu a imagem da Clerinda na internet, você prontamente se disponibilizou para fazer um upgrade na tatuagem dela. Foi isso, né? Conta para a gente. E aí, galera do TV Galo, tudo bem? Foi isso, eu vi no Twitter, um rapaz havia feito uma marcação, acho que ele pegou um ônibus com ela, tirou foto, né? E me marcou, fazendo uma brincadeira, tipo assim, ah, bonita essa tatuagem que você fez, hein, Thiago? Aí eu olhei assim, a tatuagem antiga e tal, e como eu percebi que ela só tinha aparentemente aquela tatuagem, eu pensei, bom, por que eu não transformo isso em uma tatuagem legal do Atlético, né? Aí eu quis procurá-la, né, tipo assim, oferecer caro, caso ela quisesse, né, obviamente, fazer um upgrade nessa tatuagem aí. E a gente achou, né, graças às redes sociais do bem, a rede social também pode ser usada muito para o bem, né? E estamos aí hoje para fazer essa tatuagem. Então vamos lá, dar um alô para a Clerinda? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu aproveitar esse momento aqui. Ó, Paulo, me conta um negócio aqui, rapaz. Por que você tirou a foto da Clerinda no ônibus naquele momento? Cara, eu estava indo trabalhar, eu vi a tatuagem dela, eu sou fã dos trabalhos do escape, e postei no Twitter, marcando ele, né? E o Thiago, ele sempre faz essas campanhas aí, graças a Deus, ele teve a ideia da campanha, o pessoal, né, se juntou, e no mesmo dia, eu acredito que foi no mesmo dia, encontrou a Clerinda para fazer. Então, eu acho que acabei ajudando de uma forma, assim, né, paralela, a campanha toda do Thiago, a tatuagem, mas que bom, fiquei muito feliz por ter ajudado ela aí de uma maneira, de alguma maneira. E agora vai mais uma dica para você que está nos acompanhando. O uso da máscara é recomendado principalmente para pacientes já infectados, mas nunca é demais prevenir. Tá bom, tá pronto. E aí, Cleirinha, gostou? Tá emocionada? Não tem nem palavras. Não, gente, não dá para falar, não. Qual é a sensação agora? Qual é a sensação, o sentimento que você está? Tá explodindo. Explodindo aqui dentro do meu peito. Não, não dá para falar. Legal demais, né, cara? Porque, como eu já havia dito antes, tipo assim, às vezes, pequenas atitudes para a gente, né, que às vezes não custa tão quase nada para a gente, para outras pessoas pode significar muito e talvez é isso que falta um pouco mais um, né, essa empatia e se doar mais para o outro. Tatuagem finalizada. A Cleirinha gostou do resultado, vocês já acompanharam, mas a gente tem mais uma surpresa para ela, porque o Clube Atlético Mineiro também vai presenteá-la nessa data tão importante. Cleirinha, em nome do Clube Atlético Mineiro, quero te entregar um novo cartão Galo na Veia Prata, um ano de graça para você, sem mensalidade, é um presente do Clube Atlético Mineiro também, pela sua paixão, eu acho que você merece mais do que ninguém. Nossa, gente, vocês querem me matar, eu acho. Muito obrigada mesmo, de coração, muito obrigada. Tá com o galo na pele, essa paixão aí exaltada, dá para perceber que realmente o resultado foi maravilhoso, né? Nossa, muito, graças a Deus. Muito obrigada a todo mundo, gente. Vocês são demais. Manda um recado, então, para o torcedor que está te acompanhando agora, sobre essa paixão, a importância de demonstrar, né, esse carinho pelo Atlético, não importa como, né? Bem, né, eu acho assim, eu acho que a gente tem que ser sempre a gente mesmo. E eu acho que atleticano, todos são fanáticos mesmo, mas eu sou muito fanática. Então, eu acho que o galo é tudo, tem que ser isso mesmo, tem que estar sempre presente na vida da gente. E eu sei que eles todos também são fanáticos, mas acho que igual eu, não sei se tem muitos, né? Agora mostra para a gente o cartão, o cartão que já está personalizado, prontinho para você usar. Tem um presente aqui também, que um cliente anônimo passou aqui e deixou para eu pedir para te entregar. Ai, meu Deus do céu, é hoje que vocês me matam. Estava custando a chão, onde eu ia guardar dele. Ai, meu Deus, como é isso? A camisa dele, gente, muito obrigada. Ai, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Linda demais, dá conta, gente, olha. Muito linda. Ai, muito obrigada, gente. Com certeza, Clarenda, esse dia é um dia que vai ficar para sempre na sua memória. Ah, com certeza, com certeza, sem dúvida. Muito obrigada, gente. Skep, muito obrigado. Clarenda, parabéns. E é isso, espero que todos vocês tenham curtido essa história que vocês estão assistindo agora aqui na TV Galo. Um abraço, massa. E é isso, espero que vocês tenham curtido essa história.